Com sete anos esse menino abriu sua caixa quadrada Ouviu vozes e passarinhos e na memória ficou gravada E como tudo já vem escrito, inspiração, raio no céu No sertão de chão batido, mãe Maria e pai Justino pra ele tirar um chapéu Oi, sanfona, você é a minha história, canção, trilha sonora, alívio desse cantador Ei, sanfona, que é festa e alegria, você é a melodia E o pulsado, meu amor, sem você o que é que eu sou? Sou matuto e sou fruto da sanfona que me consola Ela é a marca que estampa, esse homem meu peito história E pra você, minha sanfona, é que devo agradecer Porque sou prova, sou vida, pra uma moda dolorida É preciso ter você Oi, sanfona, você é a minha história Canção, trilha sonora, alívio desse cantador Ei, sanfona, que é festa e alegria, você é a melodia E o pulsado, meu amor, sem você o que é que eu sou? Assim quando Deus diz amém, o sonho aconteceu Juntaram rádio e sanfona, a minha voz e os dedos meus E com você subo ao pódio, como se fosse um troféu Quando chegar minha hora, cerrarei meus olhos por hora E com você entrarei lá no céu Oi, sanfona, você é a minha história Canção, trilha sonora, alívio desse cantador Ei, sanfona, que é festa e alegria, você é a melodia E o pulsado, meu amor, sem você o que é que eu sou?